Fala galera, é o Leviato Alves de novo na área, beleza? Quem não é inscrito que se inscreva, deixa o like no canal aí pra ajudar. Então é o seguinte galera, tô continuando aquele videozinho lá que eu fiz anteriormente falando sobre o cartão de crédito. Eu acabei lembrando uma situação que aconteceu comigo cara, acho que foi um dos piores biocas que eu já tive com a moto, com essa moto aqui. Eu tava voltando uma vez do trabalho, certo? Ali pela BR277, chegando perto de casa, na entrada que eu tenho que sair, na saída que eu pego da BR pra entrar no bairro, a moto, cara, foi muito louco. A moto pegou e desligou, não, ela começou assim, começou a engasgar eu andando na velocidade normal, mas começou a engasgar pra sentir alguma coisa segurando ela, começou a engasgar, certo? E de repente, ela desligou, apagou o painel da moto e a moto continuou andando, cara. O painel apagou, foi muito louco, a moto desligou o painel dela, tipo, apagou tudo de noite assim, ó, apagou tudo o painel dela e a moto continuou andando. Aí eu falei, meu Deus do céu, que perigo, a única coisa que eu pensei, já fui saindo da, a pista era três faixas, né, tava na esquerda, fui saindo da esquerda, jogando pra direita, falei, quer coisa, essa moto parar de vez, você vai, tio? Quer coisa, essa moto parar de vez, eu, eu pego e jogo pra direita, né? Aí, graças a Deus, consegui sair da BR, no que eu saí da BR, passei pelo posto, fui pegar a rua pra vir pro bairro, puf, a moto desligou, aí já era. Aí não queria ligar de jeito nenhum, cara, tentei dar tranco na moto, né, recomendado, né, nessas motos aqui, que tem ejeção, tentei dar tranco, tentei, é, esperar um pouco pra ligar de novo e tudo, nada a moto pegar, chamei, liguei pro meu irmão, meu irmão veio me buscar, tentamos dar tranco também, a moto não funcionava de jeito nenhum e nada fazia funcionar, resultado, tive que ir pra casa, empurrando a moto, mais ou menos uns dois KM, mais ou menos, dois, dois KM e pouco, quase três KM empurrando a moto, mas pensa naquele, como era verão, né, tava calorzão, de noite, calor pra caramba, sabe? É, e eu tive que vir empurrando, e aí a rua, a rua que eu vim, tinha, não era só reta assim, não era só descida, cara, tinha subida, depois tinha descida, ó, sorrível, cara, pensa que eu cansei aquele dia. Aí chegando perto de casa, faltando alguns, acho que uns 100, 200 metros chegando perto de casa, passou um amigo do meu irmão de moto também, e falou, cara, sobe na moto que eu vou empurrando a tua moto com o pezinho, com o pé aqui no pezinho ou no escapamento, e a gente vai embora, esses metros, a gente vai chegar em casa, aí a gente veio empurrando, beleza. Aí chegando em casa, tentei ligar a moto, a moto, é, veio que ela quis pegar, mas não pegou, sabe? Só deu aquela enganada, falei, putz, vai pegar, não pegou, não pegou de jeito nenhum. Aí eu já fiquei preocupado, falei, meu Deus do céu, cara, vai estragar essa moto aí, eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer pra arrumar essa moto, preciso dela pra ir trabalhar. Aí pensa no cara que passou a noite inteira preocupado, foi dormir preocupado, aí não tive que fazer nada, dava certo, tentei pesquisar o que poderia ser na moto, nada, 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 e vi monte de coisa, falar com a bateria, um monte de coisa, não sabia o que podia ser. Olha que da hora, MTzinha, MT03. Aí o que eu fiz? Tive que levar no dia de manhã, acordei mais cedo, chamei o meu irmão, olha, o cara, meu Deus do céu, o cara que tá sozinho na rua, velho, ele parou pra ficar olhando pra, ali pra, pro bar, cara, ele ficou olhando pra rua, pro bar, ele sozinho, meu Deus do céu, ainda bem que o cara da MT tava esperto, né, o cara tava olhando pro lado também, já tinha dado no meio, só tava devagar também. Continuando a história então, galera, só pra não se alongar muito, pra fazer um videozinho muito longo, só pra falar pra vocês o que aconteceu. Aí tive que levar na oficina, levei na oficina, ali que eu sempre levo, ali no centro de São José, nas amigas minhas ali, que eu sempre levo lá, sempre de confiança, certo? Aí chegou lá pra ver o que que era, cara, adivinha que estragou? Foi estator, foi retificador, foi bateria, foi um Jabba 4 que estragou. Aí também pra abrir lá teve que mexer, nossa, foi, resumindo, saiu mil e pô, mil, mil e cem, mil e duzentos, eu acho, pra arrumar. Aí que eu falava pra você dar importância do cartão de crédito, galera. Eu não tinha dinheiro naquela época, acho que foi ano passado, comecei no ano passado, eu acho. Eu não tinha dinheiro naquela época, não ia ter dinheiro assim tão fácil pra arrumar, certo? A moto, se eu não tivesse o cartão de crédito, o que ia acontecer? Eu ia ter que encostar a moto, deixar ela parada lá, ia ficar um bom tempo parada essa moto, até eu conseguir dinheiro pra arrumar, ia ter que me virar pra ir trabalhar, eu ia ir trabalhar de carro, ia gastar mais ainda pra ir trabalhar de carro do que... do que ir de moto. Nossa, ia ser horrível. Mas graças a Deus, como eu falei pra você, sempre fui assim com o cartão de crédito. Eu tive a segurança, olha que a mulher falou pra mim, o valor é tanto. Me deu um susto no coração. Confesso, né, mil e pouco pra arrumar uma moto, uma pancada só. Aí, o que eu tive que fazer? Tive que passar o cartão de crédito. Mas graças a Deus, e também consciência, né, cara? Eu tinha o cartão de crédito ali. Olha a galera jogando aí no ginásio. Tinha o cartão de crédito. Passei no cartão de crédito, não tinha como fazer em poucas parcelas, e fiz, acho que foi mais cinco na época, eu falei. Olha pra mostrar ali quanto dá pra fazer... Quantas vezes faz? Ela falou, dá pra fazer até mais cinco. Falei, ah, então fechou, então faz em cinco vezes. Fiz no cartão de crédito de cinco vezes, cara. Se eu não tivesse o cartão de crédito, ah, esses doguinhos vão vir em mim, cara, quer ver? Quer ver? Ah, esses aí não dá bem que não vieram. Se eu não tivesse o cartão de crédito, tava ferrado, cara. Ixi, eu nem sei o que eu ia fazer, na verdade. Naquela época a gente nem sabia como que ia fazer. Se fosse trabalhar de carro, ia ter que gastar mais. Aí ia virar uma bola de neve, né? Ia gastar mais pra ir trabalhar de carro e ainda ter dinheiro pra arrumar moto. Então ia ficar naquela, gastando gasolina pra ir trabalhar de carro, pra trabalho longe, né? E ainda ter dinheiro pra arrumar moto. Ia ficar, ia me ferrar. Mas graças a Deus tinha o cartãozinho de crédito naquela época. Tinha limite. Fui sossegado, fui tranquilo. Falei pra mulher, pode fazer. Fez o serviço, passei no cartão de crédito e graças a Deus deu tudo certo. Fui pagandinho as parcelas, né? Cinco vezes que eu acho que eu fiz mesmo. E deu tudo certo. Mas isso que eu falo, galera, é você ter, saber usar o cartão de crédito na emergência. Não pra comprar qualquer coisa que você vê. Comprar um tênis, comprar um moletom, comprar uma calça. Tudo que você vê, você quer comprar no cartão de crédito, velho. Só na caixa de abelho, tio, aqui, ó. Vocês estão curtindo o som. Ai! Meu Deus do céu. Cara, mas não tava errado o cara do cá, não, velho. O cara que tava vindo atrás, que veio acelerado, mano. O cara veio acelerado, mano. Do céu. O cara do cá esperando o sinal pra abrir, né? Pra entrar pra direita. E o cara veio lá de trás na eminência, de vir reto. Só que eu acho que ele não viu que o cara tava dando seta pra virar. E tava esperando o sinal abrir. Sinal abriu pro cara do carro. O cara tava arrancando o carro, né? Aí o cara vendo rápido lá de trás, velho. Ia dar no meio mesmo. Ah, autoescola, mano. Já fiz autoescola, velho. Tempinho, hein? Tempinho. Não tão agradável. Não gostava muito, não, cara. Nossa. Dinheiro. E voa, né, cara? Fazer autoescola é muito caro, velho. Nossa. Mas tem que fazer, galera. Tem que fazer. A melhor coisa que você tem que fazer é tirar a carteira de vocês, tirar a habilitação e ficar sossegado. Aí dá o rolezinho de vocês de boa. Sem se preocupar, sem nada. Vambora que tá amarelo ainda. Se não eu parar aqui, ó. Aí é uma eternidade pra sair. Aí foi isso aí, galera. Ainda bem que eu tinha o cartão de crédito. Se você não tá esperto, cara, você se ferra com o cartão de crédito. Mas aí o cartão de crédito é uma coisa boa. Se eu não tivesse o cartão de crédito realmente... Olha quem tá vindo aí. Eu ia me ferrar, cara. Mas é isso aí, galera. O rolezinho de boa. Esperei um pouco. Esse cara tá vindo atrás aí. Não sei o que esse cara de carro ia fazer, cara. É bem muito rápido aí. Não sei se estão conseguindo ver. Mas então. O cartão de crédito, pessoal. Vocês têm que saber utilizar. Ele é bom você saber utilizar. Tem as taxas, lógico, claro. Muito melhor. Vou nem entrar nessa questão. Se você puder pagar à vista, é muito melhor você pagar à vista. Pagando à vista, você chora um desconto e já era. Muito melhor. Mas como eu não tenho condições de comprar as coisas. Muitas coisas é à vista, né? Estou falando coisa cara, né? Coisa aí que, vamos supor. Não tinha mil reais pra pagar à vista e fazer o serviço. Não ia ter. Não ia demorar pra conseguir ir pra juntar. Porque na época eu tava fazendo faculdade também. Então pagando parcial na faculdade não ia dar. Eu ia me estrupear mesmo, cara. Então, graças a Deus, eu tive o cartãozinho de crédito lá. Mas o que eu fiz? Passei o cartão. Arrumei a moto. Cheguei em casa. Tirei o cartão da carteira. E já guardei lá no meu guarda-roupa. E achei ele escondido. Falei, só vou usar esse cartão. Ao que tivesse pago umas três parcelas do conserto da moto. Aí eu vou conseguir utilizar. Porque daí vai ter mais um alívio. Conseguir me programar. Mas antes disso não ia usar mesmo. É isso que eu faço. Usei o cartão. Tiro da carteira e guardo ele lá. Certo? Porque o cartão é pra emergência, cara. Não é pra você usar pra tudo. Tem negro que usa cartão de crédito pra sair, mano. O cara vai dar um rolê. Tá sem dinheiro. O cara pega e passa o cartão de crédito no rolê, velho. Aí já era, mano. Aí vai dinheiro mesmo. Aí o cara já vai... Meu Deus, não quer nem falar, velho. Então é isso aí, galera. Terminando o videozinho aqui agora. Não sei quantos minutos ficou. Ficou muito... Muito longo, né? Quem falou pra caramba também. Mas é só pra passar um pouquinho da experiência que a gente já... A gente já viveu, né, cara? Que às vezes parece coisa boba, mas... Ó, o cara vem de lá atrás querendo passar... A carreta contra a mão na faixa próxima, cara. Eu buzino mesmo, velho. Ela tá fazendo o M, eu falo mesmo, cara. E na frente aqui do 17º, hein? Então é isso aí, galera. Valeu. Fique com Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comenta. Dá ideia pra nós do que vocês querem que a gente fale aqui no canalzinho. Tem mais ideias que eu quero falar pra vocês dentro de vídeo aí. Quero fazer mais. Quero falar também dos meus bió que eu tive com a moto. Como é que eu fui pra solucionar. Os bió que eu tive com o carro. Todas essas questões eu quero falar pra vocês. Então, beleza? Fique com Deus. Falou, até mais. Tchau, tchau.